E a promoção de aniversário do AliExpress continua por mais dois dias E olha, esse tempo todo que eu trago promoções aí do AliExpress e tudo mais Eu acho que eu nunca vi preços realmente tão agressivos como a gente tá vendo agora nessa promoção Tem cupons muito bons em cada página, tem preços muito bons Claro, isso também graças ao dólar que deu uma boa baixada, então ajuda pra caramba Mas enfim, na descrição vai ter o link dessa página, que é o link da página principal de tecnologia na promoção Tem também o link de cada página, cada produto que eu vou mostrar agora E tem também os dois links, os meus grupos no Telegram, participe lá O dia inteiro tem promoções, ofertas, cupons desse aniversário do AliExpress Então lá você encontra coisas bem exclusivas, links aí embaixo Sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa Começando aqui pelo primeiro produto do vídeo, que é o TicWatch E3, que tá assim, muito, muito barato Quase metade do preço Ele normalmente custa mais de R$900, tá? E com a promoção, com o cupom aqui da loja, você consegue ele por R$570, é muito barato Ele tem o hardware do TicWatch Pro A3, Pro A3 Ultra Porém, ele tem um acabamento um pouco mais simples, uma tela um pouco mais simples Ainda assim, de excelente qualidade, tá? É um produto, como eu falei, normalmente ele custa mais de R$900, então tá muito, muito barato Lembrando que pra pegar esse tipo de cupom, você tem que acessar aqui a página de venda do produto E aí você vai ter a opção aqui, ó, desconto, tal Então você pega aqui, ó, pega esse outro desconto E você seleciona o desconto maior que estiver disponível no momento, ó Bem simples E aí você clica em comprar, ele já traz o desconto aqui no carrinho, tá? Não precisa colocar cupom digitado não Beleza? Então, tá aí o TicWatch A3 Tem também Stratos 1, muito barato, R$299, tá? Produto que normalmente custa mais de R$400, R$500 E é bem legal pra fazer uma atividade física e tal Uma opção bem interessante, tá? Com GPS, 5ATM É realmente um belo produto O que mais? Lançamento do GTS 2009 versão Eu trouxe um vídeo falando só dele Dá uma olhada aí no canal Nos últimos vídeos Basicamente o GTS 2 Mini em uma versão atualizada e mais barato, tá? Bem legal Com o cupom aqui da loja, ó, sai por R$369 Muito, muito barato Normalmente o GTS 2 Mini custa mais de R$500 Então tá com desconto realmente excelente, tá? Produto bem legal Pra quem quer um smartwatch mais compacto E bem completo É... Xiaomi S1 Active Eu trouxe pra vocês no vídeo também Em breve eu vou trazer o review Lançamento da Xiaomi Muito legal Uma tela AMOLED fantástica 60Hz Mais de 100 modos de atividade física de GPS E eu lembro que eu comprei a versão chinesa Sei lá, uns dois meses atrás Eu paguei uns R$900 Então tá realmente muito barato R$614 Com os cupons aqui da loja, tá? Tá valendo muito a pena Lançamento top Acabamento de primeira Tela excepcional Bons recursos Tem a Alexa também É uma boa opção Pra quem quer um lançamento Outro lançamento Halo RS4 Também trouxe aí pra vocês Um vídeo falando dele Em breve sai o review Produto muito legal O RS4 1 já foi uma bela surpresa Porém faltavam algumas coisas Mais modos de atividade física Um... Um... Um display Enfim Faltavam vários recursos Que eu achava necessário E esse ganhou, tá? Além disso ele também tem uma tela a 60Hz É realmente um modelo bem legal Com o cupom Ah, esse não tem cupom Perdão Não tem cupom Mas tá valendo a pena R$204 Pra um produto de lançamento Tá bem barato Tá o preço do RS4 Antigo Aliás, até mais barato do RS4 O primeiro RS4 Então tá valendo a pena pra caramba Tem também BPS Por R$126 Esse aqui tá literalmente Metade do preço Normalmente ele custa Mais de R$400 Tá? Então tá muito, muito barato Muito barato mesmo Ele tem até 40 dias de bateria 5ATM GPS Tela transflectiva É realmente Uma excelente opção Por R$196 Come i30 Eu trouxe pra vocês o review recentemente Gostei bastante dele Tem uma tela AMOLED legal Faz chamadas Tem bons modos de atividade física Tem uma boa bateria E com o cupom E a promoção Tá saindo por R$188 Bem barato Bem barato também O preço dele normalmente No lançamento Um dos dias depois R$260 R$270 Então tá com um bom desconto Amazfit Rex Que normalmente também custa Bem mais do que isso O preço normal dele É em média De aí uns R$600 Então coloca aí Quase R$200 De desconto Muito bom Esse desconto É um produto bem legal É um produto bem legal Para quem gosta De algo mais reforçado Mais robusto Ele tem certificação militar Tem acabamento Todo reforçado Tem GPS Tem tela AMOLED Tem 5ATM É uma bela opção Para quem busca Um smartwatch Com essa proposta E com o menor preço possível Mais barato que ele Só o Mi Brux X1 Que também é muito bom Porém inferior a esse modelo Então para quem busca Uma proposta Nesse estilo É a opção mais em conta Que você encontra No mercado atualmente Falando em um smartwatch Completão Falando no Mi Brux X1 Está aí O Mi Brux X1 Está bem barato também R$260 Aqui não tem nenhum cupom Mas o preço está bom O preço normal dele É R$310 R$320 Então está com desconto legal E como eu falei É uma proposta Estilo T-Rex Mais robusto E tal Porém claro Ele é mais básico Que o T-Rex A diferença aí É considerável Entre eles Então para quem não quer Algo tão caro Mas quer algo de qualidade Tem o Mi Brux X1 Outro que achei muito legal É o lançamento Com uma proposta parecida Com o X1 Stratos 2 Porém bem mais completo Que o X1 Eu trouxe um vídeo Só falando dele recentemente E vai ser review Também no canal Ele tem i5 ATM GPS Tela bolética Algumas on display Muitos modos De dificuldade física 15 dias de bateria Enfim É bem completo Bem completo Ele é mais completo Que o X1 E Custa quase a mesma coisa Como vocês estão vendo O preço É muito próximo R$279 Então o lançamento Está excelente Outro que está com preço Muito baixo É o Huawei Watch Fit Que vem baixando de preço Recentemente Mas o preço normal dele Até pouco tempo atrás Era os seus R$500 Então se você pegar O preço dele Há dois meses atrás Ou quase Três meses atrás Ele custava R$200 a mais Em relação a essa promoção Então está muito barato É realmente um smartwatch Bem completo Com tela AMOLED curvada Always on display Brilho automático GPS 5ATM 96 modos De atividade física Carga rápida Monitoramento de 4 horas Por dia Do oxigênio sangue É bem legal Ele lembra que Uma smartband Realmente Formata smartband Só que ele é bem maior Que uma smartband Ele é realmente um smartwatch Não é uma smartband GTS1 Que também vem baixando de preço E com a promoção Está com um preço muito bom Até pouquinho Teve atrás Ele também Custava esses R$500 Com a promoção Com os descontos R$309 Vale a pena Sem dúvida alguma Ticwatch Pro A3 Ultra Esse aqui é o ultra É o mais top Que tem da Ticwatch Preço normal dele R$1.700 R$1.700 Você leva por R$1.140 Nessa promoção Isso aqui é mais barato Que Ticwatch Pro A3 Normal Então assim Está muito Muito barato Para você que busca Um top de linha No mercado Sem ter gastado Uma fortuna Está aí a opção É um smartwatch barato? Não é Mas ele é um top de linha Se você for comprar Qualquer outro top de linha Você gasta muito mais Do que isso Vai comprar um Samsung Watch 4 Ele é R$1.500 R$1.400 R$1.600 Depende do modelo Vai comprar um Apple Watch O mais barato Que é o Apple Watch SE No mercado paralelo Vamos dizer assim Sendo na loja oficial Da Apple Você vai pagar Uns R$1.500 Uns R$2.500 Se você for comprar Um Apple Watch atual O Apple Watch 7 Você vai pagar Sei lá na loja da Apple R$5.000, R$6.000 Então Para um top de linha É muito barato R$1.100 Ele oferece tudo Que um top de linha tem É só você procurar No canal Tem review É realmente Um smartwatch fantástico Fantástico mesmo Tem também Stratos 3 Que normalmente Estava custando Seus R$900 Ou mais Com o cupom Promoção 617 Excelente Smartwatch Maimo Watch Com Alexa Com 5 ATM Por R$1.69 Para quem busca Algo mais acessível Mais barato Mas ainda com qualidade Recomendo É um modelo Que eu gosto muito E sempre estou recomendando ele Por R$1.69 Vale a pena O preço normal dele Fora da promoção É R$1.02 R$1.10 Está com desconto legal Não é um super desconto É quanto mais barato O produto Mais difícil Dar um desconto tão grande Mas ainda assim É um desconto legal Um desconto bacana Outro que está bem barato O Huawei Watch GT3 Ele lançou por R$1.900 Se eu não me engano É Foi o preço que eu paguei nele Uns três meses atrás Ou mais Então está bem barato agora É o preço que eu acho que ele deveria custar Desde o lançamento Ele realmente lançou bem caro Mas para esse preço vale a pena É um lançamento top da Huawei Nexo Mais fit Nexo Que está com preço excelente Até pouco tempo atrás Ele custava mais de R$600 Eu já falei muito dele Em vários vídeos É um bom smartwatch Com tela AMOLED Suporte AC Memória interna GPS Por R$2.99 Excelente opção A Mais fit BPU Para quem busca algo mais acessível Mas com qualidade legal também 5 ATM Boa bateria Alexa Muitos modos de atividade física Com cupom R$1.99 Está valendo a pena Sem dúvida E para finalizar Eu tenho aqui Zblaze GTS Pro É um smartwatch mais de entrada Mas excelente Estou gostando muito da Zblaze Ultimamente Lançando bons modelos Esse aqui também é um bom modelo De entrada E tem bastante bateria Tem bom acabamento Por R$113 É uma boa pedida E tem também um produto Diferentinho aqui Um Baseus Powerbank Com R$20.000 Por R$201 Com cupom Com promoção Então vale a pena Para caramba Ele também tem carga rápida 65 watts Legal Produto de excelente qualidade Beleza Então é isso Na descrição Tem o link de cada produto Tem os links Dos meus grupos do Telegram Para quem quiser participar Fico por aqui Até o próximo vídeo